3 anos no ar, NCC, a web tv que cresce junto com você. Eu vou pedir para o cinegrafista filmar o buraco e eu vou pegar o material para sinalizar. Como vocês podem ver, nós estamos aqui sinalizando, nós quase presenciamos um acidente entre uma moto e um carro e nós vamos sinalizar aqui para evitar algo maior, que aconteça alguma tragédia. Nós estamos sinalizando aqui. Como vocês estão vendo, o buraco está sinalizado. Amanhã é feriado, não vamos conseguir contato com a Exam para saber se é ela que fez isso aqui. Mas também vamos verificar com o Secretário de Infraestrutura, Rafael Botini, sobre essa questão. A nossa equipe entrou em contato com o Secretário de Infraestrutura de Nobres, Rafael Botini, que encaminhou a seguinte mensagem via WhatsApp. Abre aspas. Estamos com uma equipe percorrendo as ruas da cidade para identificar problemas do asfalto dos bairros e após este levantamento, vamos organizar diversas equipes para realizar de forma simultânea uma operação tapa-buraco em todos os bairros que for detectado esse tipo de demanda. Fecha aspas. Informou o Secretário de Infraestrutura, Rafael Botini. Mas lembrando que a MT241 é de responsabilidade do governo do estado. Mas por ser uma rodovia que faça dentro da zona urbana de Nobres, pode também ser de responsabilidade do município. E vamos averiguar com isso e mais informações na quarta-feira, pós-feriado. Com apoio técnico do Gigante, Mario Blocks para a NCC, a Web TV que cresce junto com você. 3 Anos no Ar NCC, a Web TV que cresce junto com você.